Fala galera, só alegria, nossa, olha o sol de Montes Claros, como é que dá, primeiramente se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha e maratona nos vídeos aqui, porque a gente vai bater mil inscritos para monetizar esse canal, porque você vai fazer vários conteúdos, hein, vamos junto, galera, queria compartilhar com vocês, porque muita gente está perguntando porquê que eu comprei uma chácara, lembra daquela música do Racionais, às vezes eu acho que todo preto, como eu, só quero, terreno, março, sorceiro, sanguíno, graus, te mandar, não te acho, se for, 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 entendeu, é o dessa música, velho, essa música inspira todo mundo, velho, na moral, fui lá, pra preachar que vai começar a achar que não fizeram, né, essa música aí inspirou a gente, quem não quer ter um terreno com vários pés de fruta, nadar no riacho de graça, legal, da hora demais, agora eu só não sei se você passou ali, né, se foi alguém aí do canal aí, dá um salve, né, porque o cara passou, não sei não, então, cara, sem camisa, se você tá vendo esse vídeo, me dá um toque aí, fechou, tamo junto, e aí, ó, compartilha, hein, chega junto no canal, porque o projeto é só crescer, e o sol aqui tá estralando, tá um cabelo brabo, fui!